É um desrespeito O meu corpo encaixado ao seu Esse seu gosto colado ao meu O seu gosto eu quero provar Ai meu Deus do céu Se for um sonho Me deixa, me deixa, me deixa Eu não quero acordar Se da sonda a gente encaixa e o corpo se entende Imagina aquela hora o que vai dizer da gente Eu de dono do teu corpo e você me possuindo Acho que agora você já sabe o que eu tô sentindo Eu tô querendo você Tô querendo você Me dê a mão, me dê a mão, me dê a mão Eu tô querendo você Tô querendo você Não foge não, não foge não Não foge não Lindo? Ai meu Deus do céu Se for um sonho Me deixa, me deixa, me deixa Eu não quero acordar Se da sonda a gente encaixa e o corpo se entende Imagina aquela hora o que vai dizer da gente Eu de dono do teu corpo e você me possuindo Acho que agora você já sabe o que eu tô sentindo Eu tô querendo você Tô querendo você Me dê a mão, me dê a mão, me dê a mão Eu não tô querendo você Tô querendo você Não foge não Não foge não Não foge não Tô querendo você Tô querendo você Me dê a mão, me dê a mão, me dê a mão Eu tô querendo você Tô querendo você Não foge não 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 Não foge não